O que são nano-fios? Não deixa de ser a micropigmentação, porém estamos realizando essa técnica apenas em pontos específicos, que pode ser feito para corrigir pequenas falhas nas sobrancelhas, ou as clientes que estão em processo de recuperação para ficar com as sobrancelhas preenchidas de forma natural. Até vir no pelo dela. Exatamente. Milena, me fala, você está aplicando nano-fios nessa sua cliente. Para quê? Qual a finalidade dessa aplicação? A gente está fazendo fiozinhos que imitam o fio da sobrancelha dela. Que é ali onde ela tem a falinha, provavelmente vai nascer um pelo. Mas enquanto ela está nesse processo de aguardar a sobrancelha recuperar, a gente faz os fiozinhos que imitam os fios naturais dela. E quando vier o fio, já encobre esse risquinho? Isso, que no processo de crescimento do fio natural, o fiozinho vai sumindo naturalmente. Vai encobrindo esse nano-fio. E aí nesse processo já vem o natural, quer dizer, ninguém percebe nada? Isso, então você vai ficar ali perfeito.